Gon sacrificou seu futuro ao condicionar tudo o que ele alcançaria em uma vida inteira de treinamentos como a restrição mortal que concedeu a ele a forma suprema que vimos com o Gon adulto. Após isso ele foi curado e aparentemente deixou de usar o Nen. Não sabemos se Gon vai voltar como protagonista ou não, mas caso ele volte uma dúvida surge na mente dos fãs. Quando falamos nesse sacrifício, o Gon de fato sacrificou tudo o que ele faria como um aprimorador ao usar a sua forma adulta. Ou seja, já vimos todo o seu máximo nessa categoria e Togashi planejou mostrar como o Gon seria em seu ápice apenas para de forma brilhante poder mudar isso no futuro. Gon pode mudar de categoria de Nen caso volte a usar a sua aura. Ele vai criar um novo Hatsu ou ainda vai manter o seu emblemático Janjanken. Quer saber a verdadeira categoria de Nen que Gon atualmente se encontra? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou refutar aqui mais um vídeo para vocês como vocês estão. Meus amigos, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Trazendo um vídeo que foi muito pedido aqui sobre a volta de Gon. Ele vai voltar para a série, ele vai voltar a ser um protagonista ou a jornada a partir daqui envolve apenas Leoro e Kurapika e o próprio Jim Vagabundo Freaks como levando a frente até o fim a jornada de Hunter x Hunter. Teremos a volta de Gon, ele vai escolher voltar a ser um caçador de fato, vai despertar o seu Nen novamente. E caso isso aconteça, ele vai ser um aprimorador ou ele sacrificou todo o seu potencial como um aprimorador e agora ele vai renascer em uma nova categoria, um especialista, um emissor. O que Gon vai se tornar a partir desse ponto? E agora sim você vai descobrir se Gon pode ou não mudar de categoria e se ele vai criar um novo Hatsu caso ele retorne. Primeiro de tudo precisamos entender alguns conceitos sobre os poderes de Gon e toda a sua criação. Como o emblemático de Anjanken surgiu, já que esse poder nem era para existir de fato e talvez você não saiba ou não tenha notado. Mas na luta entre Gon contra Rissoka lá na Torre Celestial, antes da partida começar, alguém da plateia perguntou por que Gon não está com a sua vara de pescar na mão. E isto é muito curioso quando analisamos um pouco o personagem. Gon havia descoberto que era um aprimorador momentos antes com o Mestre Wing e ele já era habilidoso o suficiente com uma vara de pescar para acertar Rissoka no seu rosto despercebido e roubar a sua plaqueta lá no exame dos caçadores. Por que então não utilizar e fazer um Hatsu ao redor da sua vara? O bastão acrescentaria muito mais versatilidade ao seu Nen. Gon é incrivelmente inteligente quando se trata de batalhas. Mas nessa luta em questão, ele não pode confiar em sua vara porque o acordo com o Rissoka era devolver um soco na cara dele. Assim como o Rissoka fez lá no exame dos caçadores. Escute, quando você conseguir me dar um golpe como este que acabei de dar, eu as aceito de volta. Gon precisava devolver aquele soco. Isso marcou Gon e ele entendeu que os seus punhos seriam treinados ao invés de utilizar a sua emblemática vara de pescar que um dia pertenceu ao seu pai. Ele precisava renovar. Ele iria em busca do seu próprio poder. Por fim, após muito treinamento, ele criou um Hatsu que parece até simples. Já que aprimoradores não precisam enfeitar muito os seus poderes. Ou eles têm a defesa absoluta ou ataque absoluto. Sua habilidade em Nen foi chamada de Anjanken. Uma brincadeira com a palavra japonesa para o jogo já conhecido como pedra, papel e tesoura. Ou o Junkin. Esses golpes não temos somente aprimoramento, mas transmutação e mesmo emissão de aura. Que abriu um leque de três habilidades novas para o Gon. A primeira e mais conhecida é a Rocha. Que é um ataque a curta distância e tem um poder mais alto dos três ataques dentro de Anjanken de Gon. Devido a sua afinidade natural pelo aprimoramento. Para realizar esse golpe, Gon concentra toda a sua aura e seu punho com um Ko. Recitando o nome de seu poder enquanto carrega o seu ataque. Se ele tiver tempo suficiente para construir o seu Ren, o soco será ainda mais poderoso. A Rocha é mais forte do que um soco normal apenas imbuído com aura. De acordo com o Knuckle, estoco é porque Gon assume riscos ao atacar e abaixar as suas defesas. Uma espécie de restrição. O que faz com que a sua produção de aura seja aumentada pela duração de carregar essa habilidade. Esse foi um dos golpes devastadores que ele utilizou na sua forma adulta contra Pitou. Já a tesoura, o segundo ataque do Junkin de Gon, requer que ele transmute a sua aura. E uma espécie de lâmina mais longa que ele estende pelos seus dedos. Esse ataque funciona basicamente para perfurar defesas que podem acabar parando seu ataque da rocha. E por fim temos o papel, que é o ataque do Junkin de logo alcance que Gon utiliza. Ele usa a habilidade de emissão para conseguir lançar a aura da palma de sua mão como um projétil. Como Gon é um aprimorador, o papel requer emissão. Que é um tipo de enem bem diferente do seu. E ele possui menos de um quarto do poder total da rocha. Aqui começamos a entrar em um ponto interessante. Gon perdeu o seu nem após ser curada pelo desejo de Nanika. E para muitos fãs, ele provavelmente não será nem mesmo mais um aprimorador em sua escala principal. Porque trocou todo o seu potencial nessa categoria. Como uma condição para alcançar o seu máximo poder e obter a vitória. Talvez a Aruka como parte da cura o tenha resetado para permitir que ele interaja com outra categoria de nem diferente. Mas isso é realmente impossível? Dá para trocar de categorias de nem dentro da série de Hunter x Hunter? A psique de Gon mudou? Ele tem traumas? Demônios interiores que vão atormentar ele? E quem sabe influenciar em algo completamente novo? Gon poderia mesmo alcançar um posto de quem sabe um especialista? Eu tenho duas respostas para essas perguntas. A primeira delas é que não. Gon não pode mudar o seu nem. Isto é impossível segundo o que sabemos até aqui dentro da história. Muitas pessoas se confundem pois ser capaz de mudar as categorias de nem é mencionado apenas no anime de forma bem confusa. Acaba não sendo mencionado em nenhum lugar do mangá que se pode trocar as categorias. A única vez que o mangá menciona mudanças de categorias de nem é quando o mestre de Kurapika explica que os conjuradores e os manipuladores têm uma chance maior de serem especialistas mais tarde na sua vida por estarem ao lado dessa categoria específica. Ele deixa claro que especialistas nascem dependendo do seu DNA e do lugar que ele foi criado. Os olhos escarlates de Kurapika e Meruen são ótimos exemplos de especialistas. O mestre de Kurapika ainda reforça que os dois nem que tem maior chance de alcançar a especialização são pessoas que nasceram na conjuração ou na manipulação. Gon está no escopo mais distante desta categoria, no lado oposto. Mas como eu disse eu tinha duas respostas para essa pergunta. A segunda é que não sabemos nem mesmo se a família Freaks ou mesmo a misteriosa mãe de Gon tem ligações quem sabe com o continente negro, seguindo toda a lógica de Yu Yu Hakusho como um exemplo talvez tenhamos Gon com o sangue de algum ser poderoso do continente negro e quem sabe isso possa despertar futuramente. Mas é uma especulação. Fora desse contexto de teorias a primeira resposta é a mais lógica. Ele não pode mudar de categoria de nem. O mestre Wing explica que as habilidades de nem estão ligadas ao caráter da pessoa e até mesmo Rissoka tem um método de análise próprio para identificar a categoria de alguém. A primeira aptidão vem ao nascer. A segunda é aquela que adquirimos durante toda a nossa vida. A categoria nem de uma pessoa é definida desde o seu nascimento. Gon não renasceu, ele apenas foi curado. E como você nasceu em uma categoria específica, se você tentar passear pelos outros campos de nem, mais fraco você se torna por não ter qualquer aptidão com ele. E aqui vem um fato curioso. Gon não perdeu o seu nem quando ele se sacrificou para se tornar o Gon adulto. O desejo que Kirua pediu a Nanika, ele pediu que Gon voltasse ao normal. O normal é uma pessoa que não tem o seu nem desperto no mundo dos caçadores. No capítulo 3, 4, 5 podemos ver que Gon quando se encontrou com Jin na árvore do mundo, depois de se curar, ainda tinha nem. Ele fluia normalmente. E Jin reforça dizendo que ele provavelmente não pode mais vê-lo, ou seja, ele voltou ao normal. Antes de seus poros serem abertos pelo Wing. Jin ainda termina dizendo que ele lutou disposto a sacrificar tudo e ainda foi capaz de voltar ao normal. Querer algo mais do que isso é pedir uma punição. Ou seja, seria muito fácil usar um poder absurdo com o sacrifício do Gon adulto, a sua forma mais poderosa e ainda depois poder manter as suas habilidades de antes. Gon agora pode fazer o que quiser. Jin diz que agora é a oportunidade perfeita para ele descobrir o que ele quer fazer de sua vida. E por que dessa frase? Porque a engrenagem da história de Gon até esse ponto era encontrar o seu pai. Ele queria ser um caçador apenas para fazer isso. E assim o fez. Gon não precisa mais voltar a utilizar a sua aura ou mesmo continuar como protagonista da série. E talvez seja uma linha que o próprio Togashi siga. Jin se tornando o protagonista até o fim da série é uma coisa bem curiosa. Gon diz que se ele tivesse seu nen quando encontrou com o Jin e pudesse ver a sua aura majestosa, talvez tivesse ido com ele em sua viagem. Mas ele acaba percebendo que isto seria um chamado por conta do poder e da curiosidade sobre Jin. Ele é mais parecido com o seu pai do que ele imagina. Gon não queria ir com ele por ele ser o seu pai. Apenas pelo chamado da aventura. Um verdadeiro espírito de caçador que ainda reside no nosso jovem. Então percebam que Gon ainda tem a sua aura de nascença. Ele a sentia quando escalou a árvore do mundo. Mas como efeito do pedido ele voltou ao normal. Dificilmente isto desperte uma nova categoria para Gon. Mas como um gênio como o Gon é, talvez possa alcançar os níveis de Netero e Jin. Que basicamente parecem rir de toda essa composição de escalas de neném. Caso Gon volte um novo Hatsu seria bem interessante. Geralmente o Hatsu reflete bem o personagem. Gon antes e durante o arco das formigas quimera. Refletia bastante a sua inocência infantil. Por isso temos um simples jogo de pedra, papel e tesoura como seu poder. Se o trauma de Gon tem um efeito realmente grande sobre ele. E fez ele amadurecer mais e mais. Eu acho que um novo Hatsu dele talvez quem saiba seja menos infantil. E mais brutal. Se ele não mudou tanto, provavelmente acabará recriando o mesmo Hatsu e o aprimorando. Não acho que o tipo de aura de Gon tenha mudado. A não ser que ele tenha algum ancestral no melhor estilo Raizen. Creio que mude apenas o seu Hatsu. Aprimore ou crie um novo. Agora ele tem mais experiência. Quem sabe com mais cuidado. Dessa vez ele pode aplicar novas restrições mais seguras. Ele ainda tinha nem antes de conhecer o Jin. Então Nanika não redefiniu nada. As duas categorias com maior probabilidade de se tornarem especialistas. São os manipuladores e os conjuradores. Um aprimorador se tornar especialista. É um completo absurdo dentro do conceito já apresentado dentro da série de Hunter x Hunter. Não veja porque Togashi se daria o trabalho de explicar novas regras. Apenas porque ele mudou de ideia sobre os poderes do nosso personagem principal. Aquele por quem nos apaixonamos pela primeira vez que o vimos. Porque ele era um bastardo simplório que sempre inverteu as piores situações. O Janjanken é o Kamehameha. A Gomu Gomu no pistol. O leigan de Hunter x Hunter. É um poder que já está marcado na mente dos fãs. E dificilmente vai ser esquecido dessa forma. Quem sabe a vara de pesca possa voltar como parte de um novo Hatsu. Gomu voltou ao seu estado primitivo. Mas aquele soco de Hisoka ainda não foi esquecido por ele. Mesmo sendo devolvido lá na Arena Celestial. Também não foi esquecido a promessa que Hisoka fez que eles se encontrariam novamente. Ainda mais quando lembramos que Gomu criou a tesoura do Janjanken pensando na goma de Hisoka. Fato é, você domina a sua categoria principal com 100% de capacidade de uso. E quando se usa restrições é possível quebrar essa barreira. Talvez o Gom adulto tenha deixado uma brecha incrível. Se Gom voltar, quem sabe ele possa passar do 100% por já ter aberto isso com restrições antigas. Ele voltou ao normal. Mas quem sabe os limites foram expandidos e estão apenas adormecidos. Nada impede que Gom volte a ser um monstro. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acrescentado um pouco de informações. Segundo o mangá é impossível trocar de categorias. A não ser que o Gom tenha algum sangue, uma linhagem ancestral. Quem sabe vindo do continente negro. Todo mistério que envolve a sua mãe. A sua categoria de nenha é definida quando você nasce. E o Gom não renasceu, ele foi apenas curado. Ele voltou ao normal. Esse era o pedido. Ele voltou ao seu estado primitivo. Como vários seres humanos que existem no mundo dos caçadores. Resta saber agora se ele vai querer continuar sua jornada ou não. Aliás, como você acha que seria um novo Hatsudegon caso ele se mantivesse como um aprimorador? Deixa aqui embaixo, quero saber as suas opiniões. Quem sabe a gente faz um vídeo sobre isso. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenha expandido um pouco o conhecimento de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu e fui!